Boa quinta-feira para todo mundo, para quem está torcendo pela dupla, hoje os jogos bem importantes, Renata. Tá certo, a gente começa falando do Brasil que venceu a Colômbia, né Eric, a avaliação do jogo. É isso aí, o Brasil na Copa América, ontem no jogo no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo, o famoso engenhão, o Brasil jogou contra a Colômbia, em um jogo muito difícil, muito duro, a Colômbia e o Brasil brigavam ali pelo topo da tabela no grupo, brigando pela liderança, e a seleção brasileira do Tite teve um desafio, a Colômbia se mostrou ser um adversário bem complicado, até fez o primeiro gol, depois do segundo tempo se segurou um pouco, um sistema defensivo muito bem organizado, e o Brasil conseguiu quebrar essa marcação, um gol na bola aérea e o Casemiro depois dá marcas finais para o jogo no 2x1, gol de cabeça do Casemiro, muito comemorado, festejado pelo grupo de jogadores, que foi criticado em até algum certo momento antes da Copa América, por todas as circunstâncias e o contexto da qual nós já falávamos antes do início da Copa América, todas as críticas que eram feitas na competição, mas o Brasil conseguiu uma vitória que dá ao Tite sua melhor sequência desde que assumiu a seleção brasileira, são 10 vitórias consecutivas, e o Brasil com 9 pontos é o líder do seu grupo na Copa América, lembrando que o outro grupo, aí tem pedreiras maiores, o Uruguai, a Argentina e o Chile. Perfeito, hoje tem jogo do Internacional, que vai até a Arena Condá, lá em Chapecó, Santa Catarina, na reestreia então do Diego Aguirre também. Na reestreia do Diego Aguirre, o jogo acontece às 19h lá na Arena Condá, Chapecoense e Internacional tem sido um confronto complicado para o time do Inter, que muitas vezes já chegou a ir lá em Chapecó, a perder, o pessoal lembra de um jogo emblemático em que o Rafael Moura teve que ir para o gol, que o Dida foi expulso, a Chapecoense já fez confrontos bem interessantes com o Internacional lá em Condá. Agora, a Chape, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, não venceu nenhum jogo, empatou 3, tem pouquíssimos pontos, briga, está 1 ponto da zona de rebaixamento, e em contrapartida ao Inter, que não fez um bom início de Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Internacional é 33%, mas todo mundo espera que o técnico Diego Aguirre comece a projetar o seu time, a direção que é um time titular, o Diego Aguirre, que lá na sua passagem em 2015 gostava muito dessa alternância de jogadores, dessas trocas, muito porque também o Inter disputava várias competições, agora tem só o Brasileirão e o Campeonato da Copa Libertadores da América. Então, por isso, se imagina que o técnico Diego Aguirre já tenha um time titular e já comece a ser projetado ao longo dessa sequência de 25 dias que ele vai ter antes do jogo das oitavas, lá no mês de julho, contra o Olímpia, o Paraguai e o Olímpia, então hoje o jogo contra a Chape, lá na Arena Pondá. Quem vai também acompanhar os jogos são os gremistas, né? O jogo, o Grêmio, encara hoje, então, aí o Santos, às 9h30 da noite. 9h30, com transmissão para todo o estado do Rio Grande do Sul, Grêmio e Santos, jogo que acontece na Arena. Se eu falei em jogo que o pessoal costuma lembrar dos colorados, em que alguns tropeços, eu lembro, então, de um jogo em que o Grêmio aplicou 5x1, lá em 2018, o pessoal lembra, com o Arthur, com o Lua, aquele time muito vencedor do Grêmio, só que agora o cenário é completamente diferente. Eu não gosto de falar em terra arrasada, mas eu falo em uma certa crise, porque o Grêmio, em três jogos, tem três derrotas, o Thiago Nunes, nas últimas duas coletivas, tem falado muita bobagem, até eu diria, o termo um pouco mais ácido, mas o técnico, o Thiago Nunes, tem pensado em uma projeção de time em escalação que tem desagradado alguns grêmistas. Dessa vez, na lista de relacionados que saiu ontem, o goleiro Paulo Vítor, muito criticado pela torcida, e eu acho que nem de forma tão injusta assim, porque ele vem falhando de forma sequencial, de forma repetitiva já há algum tempo, então ele não foi nem relacionado para a partida. Hoje o Grêmio entra em campo com a obrigação de vencer o jogo que acontece contra o Santos, lembrando que o Grêmio ainda tem dois jogos contra o Cuiabá e contra o Flamengo, mas mesmo assim não pode estar lá embaixo da tabela, lanterna da competição. Tá jóia. Quem joga hoje também em time aqui de Erechim é o Galo, o Atlântico, encara aí o Cascavel. Dois confrontos, o de hoje contra o Cascavel, lembrando que o Atlântico conseguiu vencer lá no Paraná, e o Cascavel agora assume a liderança da Liga Nacional, é uma das equipes que vai estar brigando ali junto com a CBF, com o Joinville, para liderar esse grupo, então o Atlântico hoje no Caldeirão do Galo vai ter um desafio à altura, e depois no próximo jogo, amanhã, tu vê como o calendário é muito complicado, um jogo hoje, um jogo já amanhã pela Liga Gaúcha contra o Ser César. Hoje às 8 horas da noite, Atlântico. É isso aí, é esse jogo, então dois desafios aí do time do Atlântico.